É nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova Nós vamos a nova, é nova Grava essa Nelson, grava essa, é mídia, é mídia Foi na maloca onde surgiu essa fita Os moleque no paredão metendo a dançada viva Foi na maloca onde surgiu essa fita Os moleque no paredão metendo a dançada viva Arrastando a viva, vem puxando a viva Arrastando viva Arrastando a viva, vem puxando a viva Arrastando a viva, vem puxando a viva Arrastando viva, vem puxando a viva Boa, é agora, é agora Peselona, peselã, 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 viva Arrastando viva, vem puxando a viva Boa, arrastando viva, vem puxando a viva Jora viola viva Esse bacinho é muito conhecido em todas as malocas Por isso eu te pôr, pensei Vou fazer uma busca com isso Aí deu isso, tá ligado? O passinho é muito básico Pegou, 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 pegou Eu disse, arrastando a viva, vem puxando a viva O abraço do grupo BTA Music Viva! 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 Viva Toma tempo, mandaçada, biva Tá arrastando, biva Vem puxando, biva Tá arrastando, bivada Viva! Tá arrastando, bivada Tá arrastando, bivada Vem puxando, bivada E agora, e agora, e agora, e agora Ei, já escrevei um pouco E hoje é ele, já escrevei um pouco Viva! 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 Foi na maloca onde surgiu essa vida, os moleques do carinho não pretendo A dançada viva, arrastando viva, arrastando viva E agora, é agora, é agora, é agora Isso é louco, isso é louco, isso é louco Viva, viva, viva Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chama os parceiros aí, chama todo mundo aí, grava, grava que é mídia Foi na maloca onde surgiu essa vida, os moleque do paredão metendo a dança da pica Foi na maloca onde surgiu essa, os moleque do paredão metendo a dança da pica Arraixando a pica, vem puxando a pica, arraixando a pica Eu disse, arraixando a pica, vem puxando, arraixando, viva, vem puxando, viva, arraixando, viva, vem puxando Eu disse, é agora, é agora, viva, vem selando, virou, 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 vem selando, viva, vem selando, viva, vem selando Eu disse, arraixando a pica, vem puxando, viva, vem puxando, viva, vem puxando Foi na maloca onde surgiu essa vida, os moleque do paredão metendo a dança da pica Foi na maloca onde surgiu essa vida, os moleque do paredão metendo a dança da pica Depheceu, tá arrastado, te empa, tá arrastado, te ba, mamãe Depheceu, tá arrastado, te empa, vovem, girou, girou E agora girou, girou, pega, pega Esse é o lado, esse é o lado, esse é o lado, um bom, um bom Foi na maloca onde surgiu essa fita Os moleque no paredão metendo a dança da pipa Foi na maloca onde surgiu essa fita Os moleque no paredão metendo a dança da pipa Arrastando a pipa, vem puxando Arrastando a pipa, vem puxando É agora, é agora, é agora, é agora Ei, 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 ei Iago, gostoso Gostoso, Iago, gostoso Vem o bumbudinho Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo, bota, falando só Que eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando Eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo Eu quero soninho, eu quero soninho, Tiago, eu quero soninho Vai, Iago, vai, Iago Iago, gostoso Gostoso, Iago, gostoso Vem o bumbudinho Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo, bota, falando só Que eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando Botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo Eu quero soninho, eu quero soninho, eu quero soninho Iago, gostoso Gostoso, Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Falando, bota, pedindo, bota, falando soca Falando, soca, falando soca Falando, soca, 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 soca É agora, Juvin, nada de dois, eu quero agudinar Vai, 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 oi Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Eu quero soninho, eu quero soninho, Iago, Tiago, Tiago Gostoso Gostoso É agora Gil Gostoso Botei de quadro na minha cama Falando um bota pequeno soca Botando o todo na soja Botando, eu botando o todo Só canto o todo, botando o todo Botando o todo É agora Gil Bota, bota Bota, bota Bota na soja gostosa Bota, bota Bota na soja gostosa Bota, bota Bota na soja gostosa Eu quero o soninho, eu quero o soninho Vem, vem, vem Iago gostoso Gostoso Iago gostoso Gostoso Iago gostoso 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 Iago gostoso É agora Gil Gostoso Gostoso é você de quadro na minha cama Falando um bota pequeno Só canto o todo Bota o todo Bota o todo Bota o todo É agora Gil Virada de dois Eu quero o de dois Vem, vai, vai Vai, vai, vai Iago gostoso Vai, vai Ai, vai, vai Vai pronuncie E vai, vai Bye, vai, vai Gostoso é você de quatro na minha cama Falando bota, pedido, soca Botando todo, socando todo Botando todo, socando todo E agora Gil, eu quero de dois, eu quero medo Bota, bota, bota Bota nessas gostosas Bota, bota, bota nessas Bota, bota Bota, bota Bota, bota Dia de domingo eu tô sossego Eu tô de bobeira Salvador em peso vai descer pro GPS Dia de domingo eu tô sossego Eu tô de bobeira Salvador em peso vai descer pro GPS Tá tudo certo? Para a pernalha tá ligado? Maladro que é maladro Joga o dedo pro alto Maladro que é maladro Joga o dedo pro alto Maladro que é maladro Joga o Maladro que é maladro Joga o dedo pro alto E maladro que é maladro Joga a porra do rabo É o seguinte Na hora do refrão Todas as meninas vão empinar o bumbum Pode ser? Pode ser? Um, dois, um, dois, três E pina, 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 pina Rabo, rabo Joga a porra do rabo Rabo, rabo Joga a porra do rabo Rabo, rabo Joga a porra do rabo A porra da diversão vai sofrer Eu disse rabo, rabo, rabo Rabo, rabo, rabo Oi! Rabo, rabo Me joga a boa no ar, me joga a boa no ar, me joga a boa no ar, olha o swing, vou fora, vou fora Oi, dia de domingo eu tô sossego, vou fora, eu tô de bobeira, eita, 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 vai dezembro o GPS Dia de domingo eu tô sossego, eu tô de bobeira, salvador em peso, vai dezembro o GPS Tá tudo certo, para a perna já tá ligado, ó, malandro que é malandro, joga o dedo pro alto Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto Malandro que é malandro, joga em pina, em pina, em pina, em pina, em pina E joga a porra do rabo E joga a porra do rabo Resolver Rabo, 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 rabo E joga a porra do rabo Agora viar, rabo, rabo Sonéga paredou Falando aqui Talvez Cina a porra do rabo Vamos entertains Vamosängre os 50 Dia de domingo eu tô sossego, ó, eu tô de bobeira Salvador em peso vai descer pra Cajazeira Dia de domingo eu tô sossego, ó, eu tô de bobeira Salvador em peso vai descer pro GPS Tá tudo certo, para a verdade a tua ligação Maladro que é malandro joga o dedo pro alto Maladro que é malandro joga o dedo pro alto Maladro que é malandro Pira o bumbum, pira Um, dois, um, dois, três, sai Bem fina, bem fina, bem fina Raba, oi, rabo E joga a porra do rabo E joga a porra do rabo Mais uma vez Raba, oi Rabo, 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 rabo E joga a porra do rabo Eu disse desce, 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 desce Rabo, rabo E joga a porra do rabo Rabo, rabo E joga a porra do rabo Mais uma vez Rabo, 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 rabo E joga a porra do rabo Rabo, rabo E joga a porra do rabo Olha o swing Rabo, rabo Oi, dia de domingo eu tô sossego Tô de bombeira Salvador e peso vai descer E a de domingo eu tô sossego Eu tô de bombeira Salvador e peso vai descer Pra Cajaze Tá tudo certo Para a pernalha tá ligado Oh, Adelson O que é Adelson Joga o dedo pro alto O aluno que é malandro Joga o dedo pro alto Bala, empina Vira o bombom Vira Eu disse Empina Desce Empina Empina Rabo E joga a porra do rabo E joga a porra do rabo Mais uma vez Salvo, 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 salvo Desce, 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 desce Rabo E joga a porra do rabo E joga a porra do rabo E joga a porra do rabo Amor, salvo Arrasou de verdade, arrasou Paredão pediu? É isso? Solo impregnante daquele jeito Ordinário que não sai da cabeça Pra bater no paredão Tomar água as coisas, né? Não jogue pra dar hidratada É você mesma É você mesma Eu tô com o mandado de prisão E agora Você tá presa, oi? É você mesma É você mesma Eu tô com o mandado de prisão Você tá presa Tu tá presa Algema ela Algema ela Algema ela Ela joga Joga Ela joga O rabo Ela joga O rabo Joga Tem que respeitar o grupo de azuado É grupo de ladrão Grupo de ladrão, vai Joga esse rabo Esse rabo Esse rabo É o grupo de azuado Respeito menor Joga esse rabo Joga esse rabo Esse rabo Joga Olha o swing Bota a mão pra trás Algema essa danada Algema essa danada Tu tá presa Tem que Você só tem direito De balançar De balançar De balançar De balançar De balançar Alô, Thiago Alô, Thiago Eu quero o soninho Eu quero o soninho Thiago Lomba, Thiago Inventando Bota a mão pra trás Algema essa danada Algema Tem que algema essas coisas Algema essa Filma, filma, Gilmar Vai Tu tá presa Tem que ir Vai De balançar Vai, 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 vai Vai, vai, vai De balançar De balançar De balançar Alô, Brian Rasta vai E não fica parado Não É você mesma Tá olhando, tá olhando Tô comandado de prisão Agora tu tá é presa É você mesma É você mesma Eu Tô comandado de prisão E agora tu tá é presa Algema ela, porra Algema 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que ela joga o rabo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa é pra paridão Essa é pra paridão Essa, 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 essa Tome Obrigada Jogar pra esquerda Tome Jogar pra esquerda Tome Vai, vai Pode ir Come sar Come Me Ai, vai Tome Tome トome Tome 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 Essa é pra baridão Essa é pra baridão Essa é pra baridão Essa é pra baridão Levando a barriguinha Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Faz a medidira Faz o ok Cadê? Eu sou um bagadão Eu vou gravar só Eu sou um bagadão Faz a medidira Faz a medidira Faz a medidira Faz a medidira E essa é pra paredão E essa é pra paredão Jovem! 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 Mais um aqui Vem, vem, vem Eu disse que te deu essa glória Te bagunça a mente dela Que te deu essa glória Que nojo são vernitera Oi! Para todas as donadas Pra novinhas da favela Para todas as donadas Pra novinhas da favela Itzizia o S συνabel Que nojo são vernitera Itzizia o S�� Que nojo são vernitera Para todas as donadas Pra novinhas da favela Para todas as donadas Pra novinhas da favela Oi! Pra esses seladinha que to louco que e pandora parece que a morte sim Levantam na grata fraca Pra os seladinha que to louco Vem, 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 vem Swing chegou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olhei pra ela e fiz uma cantada numa louca Cê topa, bebê, cê topa, cê topa, bebê, cê topa, cê topa E então é eu, você, depois aham lá deu risada É taga, é tagdama é eu, você, depois aham lá deu risada Vai, vai, vai É taga, é taga É taga, é taga, é taga, é taga, é taga, é taga Então é eu, você, depois Aham, lá, beijada É tanta, é tá Então é eu, você, depois Vai, vai, oi É tanta, é tanta Caralho, puxa, vai É tanta, é tanta É tanta, é tanta É tanta, é tanta, é tanta Nossa vida, oi É tanta, é tanta Puxa, meu filho, caralho O Vibe É o desafio do Puxa E Pelé Costa Vou lançar o desafio Desafio do Puxa e treme Vou lançar o desafio Desafio do Puxa Puxa Eu quero o solinho, eu quero o solinho Marca sua amiguinha no Instagram Posta no Tik Tok, agora vai ter combate Prepara a rabeta e mostra que tu sabe Prepara a rabeta, ó, e agora pulsa Diz, caramba, verdinho Oi, treme Suíço Pusa Vem cá, vem cá, vem cá Vem o homem, vem o homem, vem o homem Su... 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 Su Camila! contributing Léo Estrelo, Léo Estilo Tu vai andando porra, pro calabar Tu vai andando porra, pro calabar Tu vai andando porra, pro calabar Tu vai andando porra, vai, 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 vai Tu vai andando porra Tu vai andando porra, pro calabar Tu vai andando porra, pro calabar Tu vai andando porra O menor chega grandão, leva ela pro palidão Ela fica louquinha, ela fica loucura Ela fica louquinha, ela fica loucura E o menor chega grandão, leva ela pro paredão Louquinha, ela fica loucura Caralho, ela quer uma carona Ela quer uma carona Ela quer uma carona, vai, 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 vai Tu vai andando, porra Vai andando, porra Vai andando, porra Oi! De bandido padrão, de bandido padrão Oi! Balança na visão, balança na visão Oi! De bandido padrão, de bandido padrão Balança na visão, balança na visão É agora, Brian, é agora, é agora, é agora Vai jogando, 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 jogando E tem a music Aquelas coisas Vai jogando, 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 jogando Vai, 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 quebra Tamo junto, tamo junto Vai jogando, joga, 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 joga Essa é a busca do passinho da maloca Minha e de meu irmão Jefferson Rodas Os malocas são pra gente Os malocas são pra gente E as meninas gostam As meninas gostam E os malocas são pra gente Os malocas são pra gente As meninas gostam As meninas gostam Joga pro lado, joga pro outro 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 Oi, no passinho da maloca No passinho No maloqueiro No passinho da maloca No passinho do maloqueiro Mais uma vez No passinho da maloca 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 Chora a viola O passinho é muito forte, olha o ponto Joga pro lado, joga pro outro Pro lado, direita Joga pro lado, joga pro outro Joga pro lado, joga pro outro No passinho da maloca 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 Bora swing Da maloca E os maloca E os maloca Estou prazer As meninas gostam As meninas gostam Joga pro lado, joga pro outro Joga pro lado, joga pro outro Joga pro lado No passinho 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 E agora No passinho 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 E aí No passinho 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 No passinho